Fala games e amantes de game, mas isso não quer dizer que os consoles de gerações passadas não tenham o seu valor. O Playstation 3 é um bom exemplo disso. O console pode já não ser mais fabricado, mas ainda tem alguns jogos que valem muito a pena. O ano de 2021 marca o primeiro ano dos lançamentos do console mais recente da Sony, o Playstation 5, mas também marca 15 anos desde o lançamento do Playstation 3, que foi o lar de muitos jogos e franquias marcantes. Por isso, eu preparei uma lista com os 20 dos melhores jogos de Playstation 3 para você curtir em 2021. Seja para se aventurar em um novo universo ou embarcar na nostalgia. Então sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do vídeo. The Last of Us é um dos jogos de Playstation 3 que mais marcou o console. O jogo lançado em 2013 se passa em uma realidade pós-apocalíptica com zumbis. Apesar de ter muita ação e sobrevivência, a narrativa é o que mais se destaca no jogo. Principalmente quando falamos sobre a construção de personagens realistas e da relação entre o protagonista Joey e a jovem Ellie ao longo da aventura. The Last of Us foi um dos jogos mais rendidos da Sony em 2013 e recebeu críticas bastante positivas. O jogo ficou tão popular que rendou uma continuação em 2020 para Playstation 4, mesmo que esse não fosse o plano inicial. Por isso, se você ainda não jogou The Last of Us, vale a pena jogar o original no Playstation 3 para então partir para a sequência. Ele existe em versão remasterizada no Playstation 4 também. Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. The Elder Scrolls V Skyrim é o quinto jogo da franquia de RPG de ação em mundo aberto da Bethesda. A franquia em si já é bem sucedida e com Skyrim não foi diferente, recebendo várias notas positivas no seu lançamento em 2011. Apesar de ser uma série de jogos, você não precisa jogar os anteriores para entender o enredo e curtir Skyrim. Com um RPG, em Skyrim você cria o seu protagonista, que começa o jogo como um prisioneiro. Mas que logo vira a esperança da província por ser um dos poucos com o poder de derrotar os dragões que atacam a região. O jogo conta com um esquema de habilidades que dão a liberdade para o jogador escolher suas favoritas para melhorar e montar a jogabilidade de acordo com o seu estilo. São despercebidos. Para completar, se curtir esse jogo, vale também a pena jogar o Uncharted 3 Drake Deception, que é outro dos melhores jogos de Playstation 3. Bioshock é o primeiro jogo da franquia que une elementos de tiro em primeira pessoa, sobrevivência, RPG, retrofuturismo e discussões morais em um mesmo universo. Lançado em 2007, Bioshock se passa nos anos C5, na cidade construída embaixo da água Rápido. O protagonista da história é Jack, um homem que acabou de chegar em Rápido. Ao longo do jogo, o jogador e Jack descobrem juntos sobre os problemas da cidade e também do próprio passado de Jack. Além do primeiro jogo da franquia, Bioshock 2 e Bioshock Infinite também foram lançados como jogos de Playstation 3. Esse game é conhecido por ter um dos maiores plosh twists da história, mas não daremos spoilers para vocês aqui neste vídeo. O que aconteceria com o mundo depois de séculos de uma guerra nuclear? É esse o cenário de Fallout 3, assim como os demais jogos da franquia explora nesse jogo pós-apocalíptico. Fallout 3 foi desenvolvido pela Bethesda e se passa em 2271, 35 anos depois do jogo anterior. Apesar da sequência cronológica, Fallout 3 tem um novo protagonista, o morador da Vault 101. E você não precisa jogar os anteriores para acompanhar a história. A história, os NPCs bem construídos e o mundo aberto tornam Fallout 3 um dos jogos de PS3 mais imersivos. A narrativa sempre tem um peso nos jogos e em alguns mais do que outros. No caso do jogo de The Walking Dead, baseado na história em quadrinhos do mesmo nome, a narrativa é tudo. O jogo da Telltale Games é chamado de aventura gráfica, em que você acompanha o personagem principal Lee e toma decisões ao longo da história. Mais do que lutar com zumbis diretamente, como acontece em jogos de PS3 similares, o que importa nesse jogo é fazer as escolhas certas. Em um esquema parecido com a história em quadrinhos ou uma série de TV, o jogo tem vários episódios que contam a história de Lee e Clementine e outros sobreviventes. Inclusive, as sequências do jogo são chamadas de Season, que são temporadas. Persona 5 é um dos jogos de PS3 lançados mais tarde, só em 2016. Isso significa que ainda é um jogo relativamente recente comparado com os outros dessa lista. E por isso tem bons gráficos mesmo no console mais antigo. Em Persona 5 você joga como Joker, que junto com seus amigos que possuem o poder de Persona, formam um time de justiceiros mascarados de Tóquio. Em relação ao estilo do jogo, seu visual lembra uma dinâmica de história em quadrinhos, pelos ângulos de câmera e pelas cores fortes. Nino Kuni é o representante dos jogos de PS3 de JRPG, que é um RPG japonês. Rod of the White Witch é o primeiro da série e foi desenvolvido pela Level 5, mas com uma parceria especial, o estúdio Ghibli, conhecido por fazer belíssimos filmes animados. As cenas de animação do jogo foram feitas pelo estúdio e a estética como um todo foi inspirada na arte dos filmes da empresa. O jogo segue Oliver, um garoto que por causa de uma tragédia acaba descobrindo que é de outro mundo. A história de Nino Kuni segue um estilo linear de Crashs, mas o jogador também pode explorar pelo mundo livremente fora delas. Os personagens são controlados em terceira pessoa e o combate segue um estilo de RPG japoneses com turnos e ações. Farquai 3 é um dos jogos de PS3 de tiro em primeira pessoa, mas em um cenário de sobreviventes em uma ilha na pele do protagonista Jason Brode. A história parte de quando Jason e os amigos viajam para uma ilha, mas no meio da diversão acabam em uma ilha de piratas. O jogo é repleto de ação enquanto Jason Brode tenta salvar seus amigos presos pelos piratas. A jogabilidade tem elementos de RPG para a construção das habilidades e equipamentos do personagem, além de um sistema de stealth que ajuda no combate. É outro dos jogos de PS3 bem recebidos pela crítica e que vale muito a pena jogar. Bayonetta é um dos jogos de PS3 para quem gosta de ação ao estilo hack and slash, que foca em combate corpo a corpo. O jogo se passa em uma Europa fictícia e segue a história da personagem Bayonetta, uma bruxa que consegue modificar seu corpo e transformá-lo em várias armas. Bayonetta é um jogo bem focado na ação e chega a lembrar jogos de luta, principalmente por causa dos ataques elaborados e cheios de poses da protagonista. Em relação à história, o tema principal é na busca de Bayonetta por suas memórias, já que ela esqueceu de seu passado depois de ter voltado à vida. Nesse caminho, ela encontra desde amigos até pessoas que guardam rancor dela. Calma, 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 galerinha. Antes de irmos para o próximo game do vídeo, se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo para dar aquela força para o canal e ajudar a trazer mais vídeos como esse aqui, beleza? Dito isso, bora para o próximo game do vídeo. Jogos de PS3 exclusivos também são destaque entre os consoles da Sony. Killzone é uma franquia de tiro em primeira pessoa publicada exclusivamente pela Sony para os consoles da empresa. Enquanto o primeiro jogo se abre a PS2, o segundo e o terceiro são jogos de PS3. E o Sony 2 acompanha o veterano das forças especiais, Sargent Thomas, em uma missão no planeta Helga, casa de seus inimigos Helghast. Seu objetivo é impedir a ameaça dos Helghast, uma espécie alienígena militarizada que atacou uma colônia de humanos de uma vez por todas. Alguns dos melhores jogos de PS3 também podem focar em quebra-cabeças em vez de ação e luta. Little Big Planet não é apenas um exemplo, como um dos melhores jogos de PS3 do gênero. Em seu lançamento em 2008, Little Big Planet recebeu notas altas e vários prêmios de melhor jogo do ano de inovação e de design de jogo. O jogador controla Sec Boy em um mundo com várias criações. A aventura se divide em oito ambientes, com temas como jardins, metrópoles, ilhas e entre outros. E enquanto explora os lugares, Sec Boy encontra mais pessoas e tem que ajudá-las a resolver desafios de quebra-cabeças. O jogo tem uma animação única e alegre, com uma jogabilidade e ambientação cativantes que divertem. A Bethesda é responsável por vários memoráveis jogos de PS3 dessa lista e Dishonored é mais um deles. Em Dishonored, o jogador joga em primeira pessoa como Corvatano, um ex-guarda-costas da Imperatriz, que é acusado de assassinato da própria Imperatriz. Agora como assassino, ele usa suas habilidades furtivas e de combate para ser vingado aos que acusaram ele. O ponto forte de Dishonored é a mecânica de stealth. Ser furtivo e planejar os ataques é fundamental para ser bem-sucedido. Ser visto e fazer escolhas erradas durante as missões afeta na reputação de Corvo e na relação dele com os NPCs. Por isso, Dishonored é um jogo para quem gosta de combate que prioriza a estratégia em vez de pura ação. Entre os jogos de PS3 de guerra, o Call of Duty se destaca, em especial o Modern Warfare 2, o segundo da série que se passa nos dias de hoje. Por causa disso, os temas que o jogo trata são bem atuais, como o constante embate entre Estados Unidos e Rússia e a luta contra terroristas. Call of Duty Modern Warfare 2 leva a ação para vários lugares do mundo, incluindo Estados Unidos, Rússia, Afeganistão e até o Brasil, é uma missão que ocorre no Rio de Janeiro. O principal personagem da história é o primeiro sargento, Gary Holt Sanderson. Mas dependendo da missão, você muda de personagem e joga como outros soldados em suas próprias tarefas. Mas Effect 2 é um dos jogos de PS3 de ficção científica que se passa no espaço, além de muita... Além de muita ação, um foco do jogo são as decisões. A forma como o jogador responde aos NPCs e resolve situações de conflito entre dois grupos gera consequências que podem afetar o final do jogo e a sobrevivência dos aliados. Mas Effect 2 é o segundo jogo da trilogia principal, mas pode ser jogado à parte sem perder a imersão da história. A customização é outro ponto alto com o jogador podendo escolher entre um protagonista homem ou mulher, além de personalizar o visual e também a história de vida do personagem. Imperdível para quem gosta de ter controle sobre a história dos jogos de PS3. A franquia Tomb Raider é uma das mais bem-sucedidas entre jogos de PS3 e de outras gerações de consoles. As aventuras de Lara Croft entre ruínas antigas é de longa data. Em 2011, a franquia ganhou um recomeço através de um novo jogo, chamado apenas de Tomb Raider, que mostra uma Lara mais nova em sua primeira aventura. Nesse jogo, Lara está em busca da ilha perdida e a matai, e acaba não só a encontrando como ficando presa nela. Assim, o objetivo de Lara é encontrar seus amigos que naufragaram com ela e descobrir um jeito de saírem da ilha enquanto se depara com mais desafios e inimigos pelo caminho. Tomb Raider é um jogo de sobrevivência com personagens bem construídos e uma história emocionante. Os jogos de PS3 de tiro em primeira pessoa precisaram se reinventar para se destacar. No caso de Borderlands 2, uma das características mais marcantes é seu visual único, que lembra histórias em quadrinhos, com cores fortes em certas partes que contrastam com um cenário mais obscuro. Outro ponto alto está nos equipamentos que o jogador encontra no jogo. Os atributos das armas, como munição e dano, são gerados aleatoriamente. Por causa disso, existem milhões de possibilidades de equipamentos, tornando cada jogo único. A franquia começou na geração dos jogos de PS3, com os três primeiros jogos disponíveis para os consoles. Mas é Borderlands 2 que ganhou destaque como um dos jogos mais vendidos de 2012 e com excelentes críticas. Bateu aquela nostalgia, né? Sei que uma boa parte de vocês devem ter lembrado de vários momentos marcantes vendo esses games. Então, deixa aqui nos comentários qual game dessa lista você mais gostou. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva nos games, dicas, tutoriais e muito mais. Então, não perde tempo e venha fazer parte dessa família gamer e amante de games aqui do canal. Meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma